Por que acreditar na lista de espera? Descubra os motivos que fazem você acreditar na lista de espera e acreditar que é possível. Coisado, antes de começar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês sobre o curso de inglês que vai fazer vocês se tornarem fluentes muito mais rápido. É um curso que tem um método totalmente diferenciado, diferente dos métodos convencionais, onde vocês ficam 3 anos no curso aprendendo apenas sobre gramática e não aprendem a falar e nem ouvir. Nesse curso vocês vão ficar fluentes em inglês em apenas 6 meses. Então por isso, gente, inglês é o principal idioma falado no mundo todo, é o principal idioma no mundo dos negócios e as grandes empresas têm isso como requisito mínimo. Então acesse o link que está aqui na descrição, potencializem o seu conhecimento, potencializem o seu currículo, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme. Para vocês que estão entrando no mercado de trabalho e para vocês que estão entrando na faculdade. Acesse o link, não perca tempo, se inscreva que vai valer muito a pena. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo. Antes de tudo, queria estar pedindo desculpas para vocês pelo barulho de fundo. Eu moro em cima de uma oficina e o pessoal, infelizmente, esqueceu um rádio ligado de meio dia. Então por isso eu estou gravando esse vídeo mesmo assim para estar passando informação para vocês. Qual que é a informação? O que eu quero falar para vocês hoje? Gente, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas falando que vai desistir da Descisa Espera, que acreditam que não vale a pena, que não faz sentido ficar acompanhando a Descisa Espera porque não vai rodar e muitos e muitos comentários negativos. Gente, para quem me acompanha há bom tempo, desde o começo do ano passado, a gente está aí já mais de um ano e meio nessa caminhada aí, falando sobre o Sisu, falando sobre o Prauni e tudo mais. E, gente, o negócio é o seguinte. A primeira coisa, para quem quer participar da Descisa Espera, para quem quer acreditar que é possível, é você ver como as listas rodaram nos outros anos. Gente, o começo de tudo. Eu, quando passei no Sisu, lá em 2015, eu fiquei na posição 175 de 22 vagas. Gente, isso é muita coisa. A lista rodou muito. E eu não fui aprovado em qualquer lugar. Eu fui aprovado em uma universidade federal em ampla concorrência em engenharia elétrica, que é basicamente o curso mais concorrido daquela universidade onde eu fui aprovado. Daí você vai estar falando, Eduardo, você está se gabando, você está querendo aparecer que você foi aprovado e tudo mais. Gente, eu não estou querendo aparecer, eu não estou querendo me gabar. Longe disso. Eu só falo esse tipo de coisa para estar fazendo com que vocês tenham coragem e otimismo em acompanhar a Descisa Espera. E estar acompanhando, em manifestar o interesse, já que vocês já manifestaram o interesse, e acompanhar até o final. Por que, gente? Porque geralmente nessas listas, ao final da lista, muitas pessoas já não estão nem mais acompanhando. Muitas pessoas acreditam que a lista já não está rodando mais. Muitas pessoas nem sabem como acompanhar a lista de espera. E isso faz com que as pessoas que estejam lá atrás, como era o meu caso, acabem sendo aprovadas. E isso acontece muito, porque o pessoal não entende como funciona o processo seletivo. E é algo que eu estou aqui sempre explicando para vocês, sempre tirando as dúvidas de vocês, de como funciona o processo seletivo, o que vocês devem fazer, aonde vocês devem acompanhar e muito mais. Então, esse é o primeiro passo. Entender. Porque muitas pessoas não entendem e não sabem como acompanhar. Outra coisa, além de elas não saberem como acompanhar, além de elas não entenderem, muitas pessoas basicamente não sabem, desistem antes mesmo de tentar, como eu vejo muitas pessoas aí comentando. Se você simplesmente desistir, as pessoas que estão atrás de você, se surgir vagas, vão ser elas que vão ser aprovadas, não você. Então, por isso, muitas pessoas desistem, porque não sabem como funciona a lista de espera, e por isso não são aprovadas. Então, gente, é isso que acontece. Eu já vi muitos comentários de pessoas falando, ah, eu tinha 730, mas eu achava que eu não passava naquela universidade. Depois eu fiquei sabendo que pessoas com 100 pontos a menos que eu foram aprovadas. Gente, é isso que acontece. Então, por isso, eu sempre falo para vocês, vocês não estão perdendo absolutamente nada acompanhando a lista de espera. Vocês não perdem absolutamente nada acompanhando a lista até o final, acompanhando no site da universidade as chamadas, acompanhando no site da universidade se surgir outras vagas. E isso é algo que eu também quero destacar para você. Uma coisa que acontece muito em universidades federais é eles chamarem pessoas além do número de vagas. Vamos supor, tem 45 vagas em um curso, ou 44 vagas em um curso. Eles podem chamar 50 pessoas, 55 pessoas. Por quê? Porque tem muita desistência. E a universidade, ela ganha verba do governo através da quantidade de alunos. Por isso, eles já chamam alunos além do número total de vagas, porque eles sabem que dos 44 alunos, que teoricamente era para ser, pelo menos uns 10, vão desistir já no primeiro período. Então, por isso, eles chamam alunos a mais para assim a gente ter um complemento maior de alunos e a universidade ter aquela verba do governo. Então, por isso, gente, se vocês acompanharem a lista até o final, vocês podem acabar pegando essas vagas. Essas vagas, elas só surgem no final. Elas só surgem nas vagas remanescentes, elas só surgem nas últimas chamadas, na chamada nominal e assim por diante. Então, o meu conselho, a moral de todo esse vídeo aqui, que eu quero dar para vocês, é, gente, se vocês têm o interesse de entrar em uma universidade, pelo SISU, pelo ProUni, ou qualquer outro programa que seja, acompanhem sempre a lista até a lista ser totalmente finalizada. Fiquem todo dia olhando o site da universidade para ver se surge uma vaga nova, se surge um programa novo, se surge uma chamada nova, uma chamada além, porque assim vocês têm mais possibilidade de conseguir aprovação. Gente, foi o que eu fiz, eu consegui aprovação, eu estou terminando minha faculdade e estou me formando. E é o que muita gente faz e consegue a mesma coisa. Muita gente que acompanha o meu canal aprendeu a fazer isso e no final não acreditava que ia ser aprovado e foi aprovado. Então, por isso, gente, eu falo para vocês. Uma outra coisa que, antes de finalizar esse vídeo, eu tenho pelo menos mais de 200, mais de 200 prints de pessoas que foram aprovadas aqui, assistindo os meus vídeos e vieram me agradecer. Fora as pessoas que assistiram os meus vídeos e eu não vi o comentário ou nem comentário. Então, gente, é muita coisa, tá bom? Então, sigam essas dicas, acompanhem as listas até o final que com certeza vai valer muito a pena, principalmente se vocês forem aprovados. E se vocês não forem aprovados, acontece, não era para ser. Mas acompanhem até o final porque suas chances são muito maiores se você acompanhar. Então é isso, gente. Hoje não tem live porque hoje tem o curso do IEG que eu estou assistindo. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar tentando fazer live. Não sei ainda, mas amanhã eu aviso certinho se vai ter live ou se não vai ter. E também peço para vocês, gente, deixe aquele like no vídeo porque assim o canal tem mais destaque no YouTube e a gente pode cada vez mais atingir mais pessoas. Ultimamente a gente está perdendo um pouco de público. Isso está me deixando um pouco bolado, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai crescer bastante. E outra coisa, se inscreva e ative as notificações porque assim vocês não perdem nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma live aqui no meu canal. Me sigam lá no Instagram também arroba Eduardo Lens com dois E's ou também arroba Ensino de Potência porque assim vocês podem estar conversando comigo pelo Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Bons estudos, um grande abraço, valeu, muito sucesso e até a próxima. Música Música